Pois é, minha gente, mais uma comprinha, mais um recebido pago aqui, que a gente fez, acabou de chegar. A gente tinha saído hoje e tava na casa da vizinha, né, que ela recebeu pra gente. E aí, meu esposo vai montar agora. Dá aqui a nota, amor, que aí eu guardo. E esse imóvel, ele vai ficar aqui, ó, nesse cantinho, que vai ser realmente o cantinho, né, o cantinho do café, que eu queria muito, né, a gente queria demais esse cantinho. Aí aqui é a sala e vai ficar assim, do ladinho, do cantinho. Isso são os pés, né? É. Deixou mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar um do plástico. Um pezinho. Não sei se já vai dar pra perceber, mas ela é tipo retrô, que eu queria demais. Que eu já tenho a... É cafeteira que fala, né, amor? É. Eu já tenho a cafeteira doce e gusto, mas a gente ainda não tinha o cantinho. Deixa eu mostrar. E aí, eu colocava ela aqui no balcão. Aqui tem um chás. E aqui é doce e gusto. E eu deixava ela aqui, ó. Uma parede de vidro. E era aqui que a gente deixava. E agora, vai ter o cantinho dele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.